As primeiras máscaras foram confeccionadas em março, um modelo simples para a família e amigos próximos. Mas a partir do decreto do município exigindo o uso das máscaras, a Bárbara e a Elisa chegaram a confeccionar 60 máscaras por dia. Passaram a costurar de segunda a segunda, muitas vezes trabalharam entre 12 e 14 horas para dar conta dos pedidos. Para nós esse período de quarentena não foi uma quarentena, né? Porque a gente trabalhou pra caramba e continua, continua, não tem muita folga não. O desafio das primeiras confecções ainda rende em boas gargalhadas, mas o importante foi conseguir entregar as primeiras encomendas. Na verdade, quando a Bárbara me falou dessa questão de fazer as máscaras, eu olhei para ela e pensei, essa mulher é doida, né? Aí ela disse, você que vai para o centro, pega uns tecidos lá. Fui lá, peguei acho que um metro de tecido, né? Para fazer umas para nós aqui. Eu disse, vamos fazer, né? Vamos ver o quê? Como é que vai ser? Aí ela chegou e me disse, eu vendi, acho que era cinco máscaras, né? Para entregar às cinco e meia da tarde. De quando? De hoje, ela falou, e era três horas da tarde e eu não tinha feito nenhuma máscara na minha vida. Foi um desafio assim que hoje a gente ria ali quando lembra, porque foi bem difícil o começo, porque a hora estava passando e o nervosismo, e foi um desafio muito legal. E a confecção virou fonte de renda importante para a Elisa e a Bárbara. Logo surgiria a oportunidade da gente fazer isso como um trabalho, porque todo mundo ia precisar usar, e estando a descartável em falta no mercado, isso poderia ser uma fonte de renda para a gente, já que eu como cerimonialista não poderia fazer eventos, e a minha amiga, como ela já costura há um tempo e também ia ter que ficar parada, né? E aí a gente começou a fazer para nós, para os familiares. A produção cresceu tanto que virou o ateliê das máscaras e ganhou CNPJ. Tem modelos simples, com aplicações, pedrarias, dupla face, GG. Os valores variam entre 10 e 20 reais. A gente começou com a básica, né? Depois tem um médico da cidade que ele orientou a fazer uma máscara em camada tripla, começamos a fazer a tripla também, sentimos a necessidade de alterar o elástico, porque quando a pessoa tem que ficar muito tempo com a máscara, ela acaba machucando. Aí começamos a fazer com a fita de amarrar, né, na cabeça. Depois sentimos a necessidade de mudar as máscaras para uma coisa mais moderninha, vamos dizer assim, né? Porque como a gente não sabe até quando vai ter que usar, e a mulher é vaidosa, né? E aí a gente começou a desenvolver máscaras com apliques, para ajudar a mulher a se sentir um pouco mais bonita, né? Porque está escondendo o rosto, está escondendo o sorriso. Então, com uma máscara diferente, ajuda, né? Todas se ajustam ao rosto e trazem segurança. Caindo do rosto, ela não está sendo efetiva. Então, a gente passou a desenvolver outros modelos para tentar evitar que a máscara caia do rosto conforme a pessoa fala, mas que proteja e que seja também agradável, né? Bonita. E aí a gente passou agora, a gente desenvolveu dois modelos novos, que assim como vocês estão vendo, eu estou falando, e ela não cai do rosto. Então, além de ser bonita, a nossa máscara, ela consegue ser efetiva. E a Elisa traz ainda uma sugestão para usar o óculos e a máscara. Você não vai ter problema com as lentes, elas não vão embaçar. Passar o sabonete. Pega um sabonete seco e esfrega na lente, nos dois lados da lente, pega uma flanela, um papel higiênico sequinho e limpa bem a lente, até que ela fica bem lustrinha por um período ela aguenta. Não é assim que vai ficar bastante tempo sem embaçar, mas está ajudando, porque está complicado. Lente de óculos e máscara não combina. Não dá muito certo.